ARABOAS PESSOAL Olá, eu sou o Arctic Thunder, sejam muito bem-vindos ao meu canal e este é mais um episódio de FM 2016, aqui para o nosso save com o Camacha. Nós no episódio anterior fizemos 4 joguinhos, onde tivemos uma vitória estrondosa contra o Farense 3-0, mas logo na jornada a seguir demos cabo de tudo, perdemos 2-5 contra o Mirandela, que estava bem abaixo de nós na tabela. Conseguimos uma nova vitória contra o Limianos e contra o Villavardense, acho que já foi perto do final do jogo, conseguimos marcar o golo do Impacto, exatamente. Hoje vamos ter o jogo contra o Farense, bastante complicado, o Farense está em primeiro lugar e vamos ver como é que isto corre pessoal. Entretanto, o meu guarda-rede suplente estava descontente com o empréstimo, porque não jogava e eu já o despachei. Vamos aqui partir para o jogo com o Gonçalves na beliza, o Brito à esquerda, Jokanovich, Inday no centro da defesa e Marquinhos Mendonça na lateral direita. A trinta temos o Luís Miguel e a médio centro temos o Barreto e o Amar. Extremos Vivaldi e Marquinhos e ponta de lança David Pestana pessoal. Deixem só ver quem é que eu posso levar aqui mais. Não sei, este BNI não me convence muito. David Macieira, também não é grande espingarda e o Gonçalo. Eu vou experimentar levar aqui o Gonçalo, ver o que é que dá pessoal. E vamos já avançar para o jogo. Vejo o Feirense a ganhar o jogo. Devem ter qualidade suficiente para vencer o Camacha. Veremos, veremos. Vamos lá, mostrem a toda a gente aquilo que são capazes. E não sei como é que isto está. Está a... Ok, televisão. As repetições de golo por televisão. Vamos já encorajar aqui a equipa. O Feirense já está a atacar e não sei se vai marcar já gol. O que seria bastante chato. Podem ver, estamos em terceiro na tabela classificativa. É uma posição excelente. Tendo em conta que não somos favoritos, pelo menos ao playoff promoção, o terceiro lugar é bom. Bom, apesar de só dos primeiros dois lugares irem para a promoção. Bem... Ah, é David Prestani. Isso era para gol, Zé. Isso era para gol. O menino... O menino é muito bom, pessoal. O menino é muito bom. Vamos pedir mais aqui à equipa. Pá, está 0 a 0. Só fizemos um remate. Mas acho que as jogadas perigosas temos sido nós aqui a fazer as mais perigosas. As duas oportunidades flagrantes e falhamos as duas, infelizmente. Estou satisfeito com como as formas estão a correr. Como as coisas estão a correr. Está 0 a 0. Eles remataram mais, é verdade. Mas nós tivemos as oportunidades mais flagrantes. Início da segunda parte. Estamos a jogar num estádio com... 500 pessoas. Tem muita gente, é verdade. Oi, jogada de perigo aqui para o Feirense. Os cantos são sempre lixados. A coisa que eu não curto é os cantos. Ui, 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 ui. Karim Gonçalves. Defende. Ai, 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 ai. Vamos aqui pôr o Júnior no lugar do Marquinhos. Porque o Marquinhos também não está a jogar grande espingarda. Feirense agora está a atacar mais. Mais jogadas de perigo. E novamente o Karim Gonçalves a defender. Já baixamos para 4º lugar. Com este empate... É assim, não é mau pessoal. 4º lugar não é mau. Vou tirar o David Pestana. Não vamos forçar o muito miúdo. Forçar muito o miúdo. Ele ainda é muito no vindo. E se calhar a pressão não pode estar toda sobre ele. E vai entrar o Gonçalves para se estrear aqui no Camacha. Ao final de umas quantas jornadas. Vai Marquinhos Mendonça. Ui, muito mal. Muito mal. Gol? Não. Defesa do Karim Gonçalves. Muito bem. Karim Gonçalves, esta 2ª parte teve bastante mais trabalho. E que grande defesa novamente. Que grande defesa pessoal. Que grande defesa. Vamos aqui pôr um encorajar à equipa. Jokanovich. Pôr a bola lá para a frente. O Diapo não conseguiu chegar lá. Era difícil. E agora vai ser uma jogada... Ai que grande gol do Rubio. Uma jogada organizada do Firenze. E até foi uma jogada bastante rápida pessoal. A Firenze esta 2ª parte dizimou-nos completamente. Vamos lá ver as imagens do jogo. O gol. Com esta derrota que passamos para 5º lugar. É sim. Mas uma posição no meio da tabela já é bem bom. Era difícil aqui o Karim Gonçalves fazer mais alguma coisa. Mesmo assim está com a nota de 7½. É bom. Fez umas excelentes defesas o homem. E temos aqui a nova jogada de perigo do Firenze. Provavelmente vai dar outro gol. Oi Xiao. Bem Karim. Bem. Este homem está a defender muito. Bora, bora, bora. Vamos para o gol. Ainda vamos para o gol pessoal. O empate no fim era espetacular. Mas é difícil porque o Firenze está a atacar bem. Está a atacar muito e bem. Bem Barreto. Fez ali dois cortes espetaculares. E agora o Rubio fez aqui um remate. Jonathan Rubio, Honduranho. Emprestado pelo Gil Vicente. Fez um remate espetacular. Está à meia volta. Karim ainda... Não, Karim ainda fornou um bocadinho. Verdade seja dita. Mas pronto. Bora Karim Gonçalves. Luís Miguel recuperou a bola. Meteu no Diop. Ainda vamos para o gol de honra. Mete na linha. Isso. Bem... Está a marco. Meu Deus. Podíamos ter reduzido isto. Três oportunidades flagrantes e nem uma entrou pessoal. Nem uma entrou. O futebol é assim. O futebol é assim. Eles tiveram três e marcaram duas. Está bem que remataram quase 30 vezes. Também é verdade. Também é verdade. Mas podíamos ter aproveitado melhor as nossas oportunidades. Este menino mete... Dá-me tanto orgulho. Dá-me tanto orgulho aquele menino. Vai Luís Miguel. Ui, 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 ui. Ah, senhor árbitro. Pode acabar o jogo. Não vai acontecer mais nada de interessante. Não era o nosso dia. Infelizmente não era. E pronto. Uma derrota 2-0 contra o Feirense. Já estava à espera que fôssemos perder. É complicado. Falta de golos de Diop preocupa Camacha. Ele nem é o titular. Portanto, não me preocupa muito. Só por causa disso. Vamos levar aqui o Sérgio Antônio. Ora bem, próximo jogo. O jogo contra o Vienense. Clube da Terra do Vítor. Da OEGTV. Canal OEGTV. Lá da Viena do Castelo. Vamos aqui dar estes treinos todos ao pessoal. E vamos já avançar para o próximo jogo, pessoal. Até já. Quer pessoal, já estamos aqui de volta. Quero só aqui mostrar uma curiosidade. As taças das Nações Africanas já foram anunciados os convocados. E nós temos um ex-jogador nosso presente na competição. É o Carlitos, que joga no Apoel, em Chipre. Por acaso, este Carlitos eu não conheço. Mas até é um bom lateral direito para a idade que tem. E para a realidade que é do campeonato. O campeonato cipriota. Ora bem. Vamos já para o jogo contra o Vienense. É hoje, no último dia do ano. 31 de dezembro de 2016, pessoal. Vamos ver se conseguimos uma vitória. Marítimo faz proposta por pestana. Amigos, 750 e é vosso. Não querem. Obviamente que não querem. Bora lá para o jogo. Vamos levar a equipa exatamente como ela está. Só entrou o Anton para o banco. E vamos lá, pessoal. Mostrem-me aquilo que conseguem fazer. Vamos aqui derrotar a equipa da terra do Vitor. Agora, ao tentar, ao tentar. Já encorajei a equipa. Eles só têm mais dois pontos que nós. Bora, vai jogar na vida que bem jogado. Jogar com muita tranquilidade. E agora não foi tranquilidade. Vai cair em Gonçalves. Mete na linha. Mete cá embaixo no... Agora não metas. A equipa está... Isso. Nedae, Amar, Marquinhos. Marquinhos deu um em Amar. Ah, Amar fez uma grande abertura. Oh, pestana. Oh, pestana. Oh, pestana. Abra a pestana, Zé. Bom corte. Olha a carrinha do chinês a passar aí. Oh, espetáculo. Maravilha. Estão a vir? Muito bom, pessoal. Muito bom. Vamos aqui dar um avançar à equipa. O Vianense está a arrematar mais. Para o pestana. Gol! Ora, aí está o nosso menino, o David Pestana. Oito golinhos. Nesta época, ainda vamos em Dezembro. Um mil, 16 anos. Está a fazer uma primeira época espetacular. Marquinhos de Mendonça cruzou e o David Pestana saltou nas alturas e fez o gol. Muito bom, pessoal. Muito bom. Estou satisfeito com como as coisas estão a correr. Continuem. 1 a 0. Isto já nos faz subir até ao quarto lugar da tabela. Ok. Faltam quantas jornadas para acabar isto? Faltam três jornadas para acabar aqui a fase regular do campeonato. Agora não vamos vacilar, pois não? Vamos vacilar. Bem brito. Mal aliviado, mas cortou ali bem a bola. Isso, bem jogado. Meteu no menino. Barreto abriu para o menino novamente. Está na linha. Vai cruzar. Cruzou. Vivaldo. Vivaldo Amar. Amar e é gol, pá. Vamos pedir mais à equipa. Vianense tem arrematado bem mais que nós. Sérgio Antón vai entrar e vamos pôr aqui o Júnior também. 70 minutos de jogo. Estamos perto do fim. Temos que tentar manter este resultado. A equipa pressionem. Pressionem aí o guarda-redes. Bem, Barreto. Vivaldo não deu em nada. Corta bem, Brito. Amar. Antón vai levar vermelho o bicho. Ui, graças a Deus, amarelo. Mas não percebi porquê. Quando o árbitro apitou, pensei que ele ia dar vermelho. Sou-vos muito sincero. Bem, Brito. Vivaldo. Nada. Vivaldo novamente. Meteu em Antón. Era para o Júnior. Não deu em nada. Ia, que grande. Que grande contra-ataque. Fogo. 2-1. Vamos supercarregar e vamos jogar fluido, pessoal. Ai, ai. Estou lixado com vocês. Ricardo Fernandes. Vais entrar. Bora. Estou lixado com vocês, pessoal. Iniesta. Uma grande abertura ali do... Já o canal vi que podia ter sido mais agressivo. Ai, Karen Gonçalves. Júnior. Ir para o meio. Antón. Que grande remate do Antón. E não deu em nada. Que grande remate do bicho. Ok. Ok. Cuidado com o contra-ataque. Bem, 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 bem. Vamos avançar a equipa. Temos que ganhar, Zés. Temos que ganhar. Brito, Amar, Ricardo Fernandes, Vivaldo. Que mau passo do Amar. Que mau passo do Amar. Bem, Brito. Vivaldo. Vivaldo. Cruza. 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 Júnior. Gol. Oh, Júnior. Já baixaram as linhas, pessoal. Já baixaram as linhas. Bom cruzamento do Vivaldo. Uma boa jogada dele. Ele veio dizer que estava contente com o tempo de jogo que tem tido após a lesão. E tem sido bastante importante aqui o menino Vivaldo. Vamos jogar na contenção. O jogo está mesmo a acabar já. E tem sido espetacular, pessoal. Foi uma vitória bastante sofrida, mas uma vitória espetacular. Subimos para quarto lugar. Já não conseguimos mais que um terceiro lugar. A verdade seja dita. É muito complicado. Um segundo. Que daria acesso ao playoff promoção. Mas, mesmo assim, não está mal. Não está mal. Amar impressionou o serviço do Camacha. Foi o homem do jogo. E o Zafarino está a observar o David Pestana. Podem ver que aqui o nosso menino está a subir bastante os atributos. Tem 18 jogos e 8 golinhos. Uma besta. É 18 jogos. É 18 jogos, sim senhor. 8 golinhos e 4 assistências, pessoal. 4 assistências. Ele o ano passado chegou a jogar. Fez 2 joguinhos a suplente. Mas agora é que tem sido o titular. Então, agora eu vou fazer aqui umas pesquisadas como olheiro. Vou procurar jogadores para contratar já para a próxima época. Custo zero. E vamos ver o que é que eu acho, pessoal. Então, até já. E vamos ver o que é que eu acho. E vamos ver o que é que eu acho. E vamos ver o que é que eu acho. E vamos ver o que é que eu acho. E vamos ver o que é que eu acho.